Nós estamos aqui hoje no Morro do Pinto, na região portuária, onde estão acontecendo e vão aumentar a partir dos próximos investimentos da recuperação da área portuária. Muito importante, todos nós estamos a favor. Agora nós queremos discutir que revitalização da área portuária que nós queremos. Nós queremos recuperar a área portuária para quem? Os especuladores imobiliários, por isso que o Eduardo propõe a derrubada da perimetral, para valorizar o terreno e os especuladores construíram os pigões de 50 andares. E os moradores dessa região que têm história, a história do Rio de Janeiro. Ele está aqui nessa região, o Morro do Pinto, Providência e tantas outras comunidades, moradores antigos, prédios, casarões tombados. Então o que nós queremos é uma reforma da área portuária pensada como foi pensada pelos grandes urbanistas dessa cidade. A recuperação para a moradia. E do jeito que está sendo feito pelo Eduardo, e graças a Deus vai acabar no final do ano, aqui vão sobrar apenas grandes prédios para a especulação imobiliária. E os moradores daqui, uma boa parte, vai acabar tendo que sair, porque a valorização vai acabar tirando eles daqui. O que nós queremos é recuperar a área para que os moradores possam continuar morando aqui e trabalhando perto da sua residência. Foi pensado assim no passado, é assim que nós queremos. Nós fizemos aqui a cidade do Samba, que integrou o bairro. Nós fizemos a Vila Olímpica da Gaboa, que integrou as comunidades dos bairros. Nós queremos que essa infraestrutura de esporte, de lazer, de creche, de educação, de saúde, elas existam nessa recuperação portária para que os moradores dessas comunidades e dos bairros aqui do Corpo possam se beneficiar da recuperação do Corpo. Não sejam expulsos do Corpo por um projeto que atenda apenas poucos empresários.